Música Termina no próximo sábado 29 de novembro o prazo prorrogado para que os candidatos do ENAD 2014 o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes respondam o questionário obrigatório online sobre o exame. O questionário faz parte do processo de avaliação do ENAD 2014 e deve ser respondido até pelos candidatos que não compareceram à prova realizada no último domingo. Nesta edição o ENAD que avalia o desempenho de universitários no fim do curso contou com a participação de mais de 483 mil inscritos de cursos de bacharelado, licenciatura e tecnológicos que tem a graduação prevista para julho de 2015. Quem não responder o questionário não vai poder colar grau nem receber o diploma de conclusão do curso mesmo que tenha participado da prova do último domingo. O INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, divulgou que para responder o questionário é necessário acessar a página do exame com o CPF, o nome completo ou o nome do curso. De Brasília, Daniela Almeida. Música Música Música